Eu ia fazer feito, feito mistério naquela casa ali, na frente da, era um pedestal assim redondo e na frente da, da porta de vidro que vê o, o, o mar, era aquele piano branco dele, era o piano branco dele. Ei, ei mocinha. Ué. Me estragou tudo. Tu vai entrar que hora hoje de noite? Eu sei. Tchau. Tchau. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Playtime is over, mate. You're going to the war zone. Man, that guy beautifully. Let's go. Let's go, Swat. Let's go, Swat. Let's go, Swat. Let's go. Let's go, Swat. Don't go. I forgot the button. When you look at the screen, you look at the screen. 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 que aparece branca dizendo que o headset está conectado, a bateria do controle, aí aparece uma cabecinha com um círculo em volta, peraí, eu estou chegando, aí está dizendo que o aplicativo está ativo, vê se melhorou a tua situação depois, de som, depois eu tenho que ver, porque o que acontece, morreu, faleceu, tu já achou, tu já achou um negócio de coisa, vei, tomando o cu filho da puta, eu vou subir pelo gulá, porra, era para pegar aquele outro, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou conversando, o cego fica conversando, deixa a gente jogar, tá bom, marcaram a porra do um helicóptero lá, eu caí sozinho no helicóptero, foi, foi, não tem leu, foi matando por o grande não, foi, foi ele mesmo, foi ele mesmo, foi ele mesmo, foi ele mesmo, foi olha, caindo de jeito do helicóptero, caindo de jeito do helicóptero, caindo de jeito do helicóptero acaba sendo muito burro, está chegando a matoquinha, viu, porra, não posso fazer nada, estou aqui, e aí, 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 Morri, tem jeito aqui comigo, não, é sempre assim, e aí, ele entrou no gulardo foi, não, o leu. A motoquinha tá entrando aí, não sei se... Entrou no gulaco Tô direto aqui, vai pegar o helicóptero Eu vou pegar um servo Eu sou seu piloto Pô, cego, eu não acredito que você tá usando essa merda aí dentro Tá de sacanagem, né? Tô, 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 tô que o cara tá aqui escondido Tô que o cara tá aqui escondido, isso tem mil e uma utilidade, bicho O cego, o cego tá usando o brechador dentro do Gulag, não te leu? Tô usando que o cara pulou e eu não sei onde ele tá, porra Ainda dá o zoom, ainda dá zoom Não preso, mano É pra ver onde o cara tá, porra, que ele se escondeu Escondeu o que, rapá? Tem ninguém não, rapá Tem, porra, ele pula de paraquedas E ele caiu na escadinha ali, que eu não sei de que andar foi Que não tem, não tem meu ovo Nem barulho dele tem aí, velho Ou ele saiu pela frente O cara cai aí e ele vai lutear, né, cego? Cê vai escutar barulho de caixa, barulho de passo Mas ele escutou eu abrindo caixa, porra Porque foi no momento que eu abri a caixa, aí eu escutei o Escutei o paraquedas dele, olha ali ó, a porta aberta, pêchador, tá vendo? Ele subiu, porra, ele subiu, porra Não, ele desceu, eu vi ele descendo de paraquedas, tá doido Tu vai dar aí, rapá É, fica aí, fica aí Morto, morto que é melhor Atrapalha menos Ai, ai, vou cobrar ali o homem, mas... Tem cara aí, viu? Na prisão Acho que o cara desceu pelo Gulag, não sei, cego Tem cara aqui H8 station aqui Porra, meu irmão Deixar sozinho esse notileu cara eu vou lá eu vou lá no gulag vou lá no gulag não vai não tem mais nada tem arma tem arma pô tem tudo aqui por cima ainda pô é eu sou eu sou eu sou eu sou um tubo tem colete munição com a mochila e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem cara aqui comigo no gulag eu falei bem não foi falta de aviso Eu achei o cara Eu vou matar ele Eu vou matar ele Olha o helicóptero, o helicóptero Esse cara soltou o helicóptero, viu? Pô, teu cu, cego Porra, tem que comprar a caixa, né? Vai cair a caixa já, pô O cara tá aqui, ó Mata Ela tá aqui nessa torre Sabia Inimigo chegando na O, quem foi? É, não sei Não é possível, será que você acha Ali, ó Ele tá em baixo, é Não, tá em baixo Pulou, para que dou Foi embora Tirei colete Mas tem mais ninguém por aí, não, né? Acho que não A gente vai saber quando a caixa cala Quando a caixa cala Ó, esse cara vão subir pelo rapel, viu? Ele pularam pra subir pelo rapel Caraca, é dado Pô, eles vão embora Sai, cego Marquei os caras Ainda vi se pularam Não, pularam exatamente Pra subir pelo rapel Foi, não? Foram lá pra frente, cego Esse, cego Isso é um, isso é um medroso Ok, ok, ok Quantas, quantas? Um, ó Só um Viu, cego É, não tem aquele negócio de Itália que diz Dois bicudos não se bicam? Ah, você tá se achando bicudo? É igual o Notilio Dois de streamer não se bate, porra Dois de streamer não se bate Eu tô na paz aqui Só quero ajudar você a crescer Mas você tá muito Pré-patente Tentando lhe ajudar Como ajudei os meninos Come o SMzinho O SMzinho Venha, venha lhe dar outro negócio a crescer aqui Então O SMzinho te ajudou O SMzinho também O SMzinho não conhecia não Ele depois foi que Eu só ajudei aquele Ele te adicionou Quem? Quem? O SMzinho O SMzinho O que é esse? O azul É o azul É o azul viado Caralho Sabe que O canal é Uma vitrine Para os novos talentos Mas Você não tá aproveitando não Você tá Aquele eu É bem É bem o que o Rodrigo diz O que? É bem o que o Rodrigo diz O que? Sei não O que é que ele diz Porra Cego Claro De forma Porra Estou escampou de uma caixa aqui Não sei onde é Valeu da porra Deu hoje aqui Sério? E de noite Tá frio? Aí de noite Vai fazer um frio Dá nem nem De noite Tá nem frio Ai Chega a fazer frio Com o engajarinho Com o engajarinho E mal Tinha pegou na torre Esse cara vai estar com muito força Ele pulou Mata Ele pulou Ele pulou Tô vendo Caralho Acorda demais Tá paraquedando Ele paraquedou Tô quase pulando Atrás dele Ainda não pulou Por quê? Não vou pular não É Tá Sai patrão Tá longe mesmo Ele tá a pé Porra Nós também Porra Então Porra 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 Só que a gente vê ele Ele não vê a gente Porra Tá dentro da casa Tá dentro Ficou atrapado Dentro da casa Ah Porra Quem atirou no Davi Ele veio atrás de mim Sobrou um colete Vai subir lá Você tem colete? Tem Tá aqui Olha o helicóptero aqui Só pra gente saber né Ninguém achou caixa de colete? Nada Eu tô com 11 contas aqui Eu tô com 19 contas Vou pegar Vou pegar aquela caçada lá Eu compro a caixa Eu compro a caixa pra vocês Peraí Sérgio Que caçada? A caixa? Não, não Caçada não Caçada não Vou pegar a bandeira Bandeira Tu vai pegar o helicóptero e vai pensar Faltam 27 segundos pra fechar Acho que vai dar tempo Dá não Volta, volta, volta Dá tempo Não vai dar tempo não Dá velho Não, não Volta, 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 volta Vai morrer Tu vai ter que pegar um buraco Marca o helicóptero e vai para a nova zona Vamos pro lado da compra, vamos Vamos, pessoal, pra ali, pro lado da comprinha, vamos Bora, vamos Vou pegar esse loop aqui pra ver a galera, cara Marca, marca a compra, marca a compra Vai, cara, lá Ah, marca a compra, cega a compra ali, pô Pelo amor de Deus E, ó Fender aqui se você precisa de equipamento Agora ele espere Rapaz, achei até a ceguinha Sai correndo, não saiu O objetivo é identificado Aí, perto do verdinho aí, é esse mesmo Vamos, pessoal, agora fechar, vai fechar O objetivo é identificado, move to the next location Vou soltar aqui, viu Solta seus coletes Solta seus coletes Que que você vai soltar aí A caixa Meu Deus É louco ele, bicho Comprei um ataque Comprei a caixa Vou pegar a minha arma Minha arma Comprei a caixa Comprei a caixa Olha os caras chegando no caminhão, pessoal O cara chegando no caminhão, pessoal Onde? Aí, no caminhão aí, ó Ah, não, tá lá Ele está tomando conta do helicóptero Esse nego vai lá buscar o helicóptero É Vamos subir nos prédinhos lá nos downtown Que vai ser lá no downtown fechada, viu É Vambora Ele está jogando um ataque ali Olha essa caçada aí da frente Foi sem querer Apertei o botão atrás de controle Tá doido, mano, tá doido O botão atrás de controle Só esperando alguém pegar o helicóptero O helicóptero deve estar com o C4 Ou não, né Cuidado aqui na caixinha ali Cuidado no bar O bar está sem compra, não fica ninguém lá, né Ninguém, é Colete, ó Tá cheio de colete Pega esse trofé aí pra nós lutar em cima Já tô com um, já tô com um Já tô com um Já tô com um Vamos lá, tá aqui pra ele Por aqui Cadê o pescador, pelo amor de Deus Eu tô indo, porra O helicóptero vem na direita Cadê o pescador, é a SWAT? Eita, porra Deixei minha arma Agora saindo que vai recabar a vida até o tempo Não sabia, não sabia E eu deixei minha sniper lá Não, eu peguei a casa Esqueci de pegar a sniper Eles largaram o helicóptero, hein Deixa eu ver Ó, vamos pro prédio Prédio, é esse daqui? Pode ser, foi esse? Sei lá, velho, sei lá Esse aqui, esse aqui Tô mais chegando demais É, mas Se você vai pros baixinhos Sabe o que acontece, né? Vamo pra esse aí Que você queria subir ontem Esse que você queria subir ontem Tá passando aí perto dele Vai fechar, boa Só vamos fechar Ó o carro, ó o carro, ó o carro Caralho, velho Tem quantos? Três Correram, correram Tá subindo no prédio Aqui por onde o menino falou que dá pra atravessar agora De um prédio pro outro pela bandeira Dá mesmo Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui O cara postou ontem no seu negócio Aqui a bandeira aqui, ó Boa Ele falou assim O cara atravessando O cara atravessando Quanto são? Dois, 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 outro lá, outro lá, outro lá Ai, caí Merda Então são três Tem mais dois aqui na esquerda Tem dois na delegue aqui Ó, já tá aqui em cima Derrubei, derrubei Derrubei, 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 derrubei Derrubei Não vai não Como é que não vai, rapa? Tem outro ainda, porra Pegava ele aqui por cima mesmo Tá aqui, ele tá aqui dentro Tá embaixo, ele caiu, vem Marca, 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 marca Aqui, senão Aqui, caiu do lado, do lado Aqui, ó Morreram Morreram Tá aqui, ó Também Eu deixei o cara premiado Só o cara aqui, não Então está ferido da delega. Olha o cara aqui. É. Um só. Vamos lá. Vamos lá. Derrubei. Tem mais de um. Tem outro. Tem mais um. Tem mais um. Salvo ele. Salvo ele. Salvo ele. Salvo um. Dolega. 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 Meu Deus. Dolega. Minas 100. ó puseram mina puseram mina fui eu fui eu se der me comprar a não matei a melhor eu moro aqui ó quer ver o ataque o ataque o ataque vem vem e fala você se eu tô em cima calma e aí e aí e aí meu Deus do céu vem pegando por dentro para fica parada aí trouxa fica parada aí eu tô te seguindo aqui aí vai dá para morrer e aí e aí e aí e aí e aí e aí e estava com o e vai podia estar usando eu já usei não usei mas voltou depois de um tempo volta e conta me conta me conta me conta já tá vindo noite Deus de um comprovando também é ó já tá marcado em um monte de gente aí agora vou peter esse porra o cara não não tinha um não tem ó vai tomar no cu velho vai tomar no cu filho da puta em cima do prédio em cima do prédio velho qual prédio ela tá só lá cara tá sozinho mata esse filho da puta eu tô cheio de dinheiro aí ó eu tô cheio de dinheiro que a gente tava antes que a gente tava antes que a gente tava antes tá indo vai vai e eu tenho ataque lá e já dá para me comprar pega meu dinheiro e me compra lá e lá e lá vixi maria eu joguei no prédio vai me matar vai não vai não vai não não tipo o seu que te mata taca no chãozinho aí no chãozinho taca no chão aí isso agora ele pulou me compra de 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 cego tá lima tá lima jantar um pra lá no chão pulou lá na direita no chão lá na direita no chão pulou lá na aí na bandida não vem e aí não vai dar tempo que eu pegar minhas coisas peças ao menos e aí e aí e lá e aí e aí o cara vem daí pela isso aí e eu também tiro dentro mentir eu tô mentir tendo aí dentro é diferente só que tem coisa para ganhar que no chão pelo aqui da frente tá 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 eu sei Tem um monte de luta aqui dentro. Tem um monte de luta aqui dentro. Deixa aqui em nós. O cara aqui em baixo já viu? Na rua aqui, na rua na direita aqui ó. Aqui assim. Trabalho em contato. AT Mind set. Só cuidado em cima. 9 inimigos ainda estão ativos. Compraram. Entra ali ó. Desculpa. Sistema online. Pega, pega! Ah tá bom. O cara vai cair em cima do prédio. Eles estão me alcançando. Cai em cima, cai em cima. Cai em cima. Eu desci. Calma, 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 calma. Eu tô em baixo. Opa me traz, me trai. ae porra jogou muito cacete caralho ae muito fraco esses cara hoje mano porra ae mais um pro streamer obrigado presente as pessoas aqui no streamer obrigado valeu aqui é o estreno aqui é o estreno de qualidade quem quiser ver a vitória lá segue lá não te leu lá o que é o estreno de qualidade ae 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 ae